Bem vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Valdeci Então pessoal, provavelmente você já deve ter sonhado alguma vez na vida que levava um tiro e não morre Então pessoal, muitas pessoas tem cisma desse sonho Que é um sonho que eu sempre considero um sonho de alerta A pessoa sonhar que está levando tiro e não morre Mas quando a pessoa não morre é porque a pessoa não deve morrer mesmo, de fato Aí no sonho você leva um tiro e não morreu Geralmente pessoal, a maioria dos significados espirituais para esses sonhos estão ligados A questão de fofoca, pessoas falando de você, geralmente calurriando Quando as pessoas estão lá te defamando mesmo, você pode sonhar com um tiro Eu acredito também pessoal, em alguns casos as pessoas tem que ter cuidado também com risco de morte Tem que cuidar da sua saúde, evitar também briga, confusão Não se envolver em problemas que às vezes pode te prejudicar Ou até mesmo alguém possa vir te fazer mal, às vezes algum sonho em forma de alerta Mas geralmente quando você sonha que leva um tiro e não morre Significa que a sua vida está na mão de Deus, entendeu? Então as pessoas não tem o poder de tirar a sua vida, entendeu? Somente se Deus permitir Eu acredito que o sonho às vezes pode indicar também um momento de estresse Você pode estar passando por tanta raiva, tanta pressão psicológica Que você pode vir a sonhar também que está levando um tiro, entendeu? Como se o seu emocional está abalado Geralmente é só aí que eu estava levando um tiro, entendeu? Às vezes quando a gente está passando muito estresse Ou existe uma quantidade de pessoas negativas ao seu redor Ou pessoas calurriando, entendeu? Ou falando mal da sua vida mesmo, né? Tem gente que adora falar mal da vida dos outros, entendeu? Mas eu acredito também que o sonho com tia está ligado a risco de morte, tá? Você tem que ter cuidado também em alguns casos, tá bom? Que pode indicar uma situação de perigo na vida real Mas a revelação que o sonho me passou, pessoal Sonhar que leva um tiro e não morre Deus me mostrou porque a sua vida está na mão de Deus Então você pode sonhar que levando um tiro e não morre Porque você não vai morrer Você vai sobreviver, entendeu? E os desafios que você está passando É só uma fase, entendeu? Deus não desistiu de você Então você não deve desistir de Deus também, tá bom? É só uma fase ruim O momento que você deve estar passando, tá bom? E a sua vida está na mão de Deus Então ninguém vai te fazer mal nenhum, tá bom? Mesmo que eles tentem, tá? Mas Deus vai estar sempre te protegendo, tá bom? A mensagem desse sonho é essa, pessoal Sonhar que leva um tiro e não morre Porque a sua vida está na mão de Deus Por isso que você não morreu em seu sonho, tá bom? Fiquem todos com Deus E até mais